É? Futuro proprietário. Ah, você tem que ganhar na Mega Sena, né? Não, o que é impressionante é o buraco que eles fazem pra garagem, né? É, o futuro, né? Não, é. Só que isso baixa o lençol freático, aí as árvores começam a cair, tem uma série de problemas. Essa é aquela atividade deles que eles fizeram. Tendo uma época no Instituto de Engenharia, nós brigamos contra isso. Obrigado.